A Jandir considera a AgroGlobal como a principal feira do setor agrícola a nível nacional, onde se juntam os verdadeiros profissionais do setor e onde temos a oportunidade de mostrar as nossas máquinas em campo. Este ano esperamos uma vez mais que a afluência seja muito grande e ter a oportunidade de mostrar novos produtos em campo, em trabalho e não só novas tecnologias como tem sido habitual na Jandir. Para esta edição vamos apresentar como principal novidade a estratégia FarmSite da Jandir, que se baseia numa combinação de produtos de trabalho e de serviços prestados pelas concessões, mas também vamos ter novidades a nível de tratores e alfaias para o trabalho, tanto para grandes culturas, mas também para culturas especiais.